Ao longo da história da humanidade, os veículos, de uma forma geral, sempre despertaram a paixão de muitas pessoas, independentemente do seu tamanho e de sua utilidade, sejam ônibus, carros, motos, caminhões. Falando em caminhões, imagina você construir o seu próprio caminhão. Foi o que o seu Antônio, morador aqui do povoado Rancho Alegre, em São Sebastião, no Agreste, Alagoano, começou a fazer há dois anos. Rapaz, esse caminhão surgiu há dois anos atrás, sabe? Eu tinha uma ideia de fazer um carrinho para andar, brincando, né? Porque o carro vai ficando, vai ficando, né? Mas aí eu fui vendo na internet essas coisinhas crescendo, e a gente vai puxando e vai achando, e quando der feio, eu fui crescendo o carrinho, até mesmo fazendo um caminhãozinho trocado, né? Seu Antônio trabalha fabricando reboques. É no tempo livre que ele se dedica a dar andamento ao projeto do pequeno caminhão, réplica de um conhecido modelo truck. Tem o 1620, esse aqui eu botei o 1615, hein? Que é o menorzinho. Um pouquinho menor, né? O menorzinho tem o 1615, hein? Motor, pneus, tudo foi adaptado. É pneu de carro comum, né? É carro pequeno, é o Aero 13, né? E o motorzinho, ele é o motorzinho da 250, inclusive eu tenho visto uns carrinhos com motor de 125, de 150, e funciona, é o meu reforcionar, né? Por que não, né? E depois, né? Seu Antônio não usa calculadora, muito menos computador para construir o seu caminhão. Na mente, na cabeça assim rapidinho, vai criando o projeto e vai crescendo, né? Só na mente mesmo? É. Eu gosto de calcular tudo no computador natural, né? Então o senhor foi o projetista mesmo. É, eu não fiz nem projeto em papel. Tudo na mente? Foi tudo na mente, foi fabricando e tocando para frente, né? O caminhão já faz sucesso mesmo antes de ficar pronto. Os amigos de seu Antônio que o digam. Rapaz, eu achei incrível, viu? A ideia dele, ele tem uma cabeça muito ativa, né? A pessoa fazer um caminhão desse sem ter nem computador e nem nada, só na mente mesmo. E ele conseguiu fazer e tá aí a prova, né? Ficou muito bonito mesmo. Tá ficando bom, né? Tá ficando muito legal. Não vem a hora também, né? De poder dar uma voltinha, quem sabe? Dar uma voltinha, é que eu negociei aqui, né? Com madeira mais ilha aqui, tudo junto. Aí eu já disse a ele, a primeira voltinha vai ser nossa. Eu venho acompanhando bem quando ele começou e eu dou um ponto muito grande. Ele começou como? O senhor lembra? Lembro, sim. Começou montando chassi devagarzinho e depois foi fazendo a base aonde vai sentar a carroceria. Levantou a carroceria muito bonita, né? Que a 1620 é o melhor carro que pode se falar hoje. E eu achei muito lindo e venho acompanhando ele sempre. E aí E aí E aí